Música Ó Deus de Israel, aqui estamos e queremos pedir perdão Das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas fraquezas Porque nós queremos ter comunhão com o Senhor Precisamos que nossas orações subam Precisamos de socorro Nós precisamos da Tua presença Nós sabemos que só o Senhor é Deus, então Nós dependemos do Teu socorro e da Tua mão estendida Nós dependemos do Senhor para livrar, para salvar Nós dependemos do Senhor para viver Então Deus, em total dependência estamos Invocamos Teu nome e pedimos Venha até nós Que o Teu reino venha até nós E que a Tua vontade seja feita na nossa vida Nos cobre com Teu sangue, nos ajuda a crescer Que esta reunião contribua bastante para isso Tua palavra diz, cresçamos em tudo Então que nós possamos crescer bastante Por intermédio da direção que tem para nós Obrigada por tudo Eu te agradeço pela vida e pela salvação E claro, pela oportunidade de estar aqui Porque não temos o ontem nem o amanhã Mas temos o hoje E Sua palavra diz Para a gente aproveitar ao máximo As oportunidades porque os dias são maus Então nós estamos aqui Agarramos esta oportunidade De Te invocar e buscar a Sua face Nós Te buscamos Senhor Provai e vede que o Senhor é bom Nós temos provado Sabemos que é bom Eu repreendo obras armadas, preparadas Arquitetadas, planejadas e organizadas contra nós Tudo que foi preparado no mundo espiritual Para nos prejudicar Eu repreendo em nome de Jesus As maldades Ódio Ciladas Armadilhas Invejas Olho gordo Maldade Praquejamentos Rituais malignos Feitiços Seja lá o que for Eu repreendo em nome de Jesus Almas cansadas Afadigadas Quem chegou aqui hoje Com a alma afadigada Cansada Ferida Pessoas que estão sem força Sem alegria Sem espírito Sem motivação nenhuma Talvez vieram Talvez vieram Mas Sem motivação Decepcionadas Frustradas Cansadas 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 de esperar Eu não sei Meu Deus Como está o espírito De cada um Mas eu repreendo Toda a força Diabólica Toda a dor No coração Toda essa fraqueza Seja física Espiritual Emocional Eu repreendo Em nome de Jesus Angústia Que está doerantando O corpo Eu repreendo Em nome de Jesus Seja lá o que for Que oprime esta vida Eu ordeno Saia Em nome de Jesus Saia agora Em nome de Jesus Cristo Essa vontade de chorar Essa tristeza Que bateu Eu repreendo Em nome de Jesus Cristo Tudo que está Oprimindo esta vida Eu ordeno Saia Que ela seja Livre agora E que ela tenha Forças Para seguir Para ouvir a palavra Para receber E sair daqui Diferente Passa do teu sangue Sobre cada vida Sobre nossos tempos Sobre o ministério Mudança de vida Sobre o teu povo Em todo lugar Alegra o coração E fortalece Cada um no Senhor Obrigada por tudo Deus seja conosco Muito obrigada Amém 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 Estão ligadas As nossas vitórias Você pega o Espírito Que Espírito é esse? Diga aí o Bíblio do Espírito Da palavra profética Para 2014 Eis Que farei Uma coisa nova E ela já está surgindo Em nome de Jesus Amém Por gentileza Se sente Por favor Vamos ler Algumas referências E começar Por primeiro A Samuel 13 Vamos ler Dos 5 até o 14 Os filisteus Reuniram-se Para lutar Contra Israel Com Primeiro Samuel 13 5 Os filisteus Reuniram-se Para lutar Contra Israel Com 3 mil Carros de guerra 6 mil Condutores de carros E tanto Soldados Quanto A areia Da praia Eles foram A Miquimás A leste De Betiaven E lá Acamparam Quando os soldados De Israel Viram Que a situação Era difícil E que o seu exército Estava sendo Muito Pressionado Esconderam-se Em cavernas E buracos Entre as rochas E em poços E cisternas Alguns hebreus Até atravessaram Jordão Para chegar A terra De Gade E de Gileade Saúl ficou Em Gilgal E os soldados Que estavam com ele Tremiam de medo Ele Esperou Sete dias O prazo Estabelecido Por Samuel Mas este Não chegou A Gilgal E os soldados De Saúl Começaram A se Dispersar E ele Ordenou Tragam-me O holocausto Sacrifícios De comunhão Saúl Então ofereceu O holocausto Quando terminou De oferecê-lo Samuel Chegou E Saúl Foi Saudá-lo Perguntou-lhe Samuel O que você fez Saúl Respondeu Quando vi Que os soldados Estavam se Dispersando E que não Tinha chegado No prazo Estabelecido E que os filisteus Estavam reunidos Em Miquimás Pensei Diga comigo Pensei Agora os filisteus Me atacarão Em Gilgal E eu não busquei O senhor Por isso Senti-me Diga comigo Senti-me Obrigado A oferecer O holocausto Disse Samuel Você agiu Como tolo Em outra tradução Como louco Desobedecendo O mandamento Que o senhor O seu Deus Lhe deu E Se você Tivesse obedecido Ele teria Estabelecido Para sempre O seu reinado Sobre Israel Mas agora O seu reinado Não permanecerá O senhor Procurou um homem Segundo o seu coração E o designou Líder De seu povo Pois você Não obedeceu Ao mandamento Do senhor Nós vamos Falar disso aqui Mas antes Eu já vou ler Aqui Em Eclesiastes 3 Para tudo Há uma ocasião Certa Há um tempo Certo Para cada Propósito Debaixo do céu Tempo De nascer E tempo De morrer Tempo De plantar E tempo De arrancar O que se plantou Tempo De matar E tempo De curar Tempo Tempo De derrubar E tempo De construir Tempo De chorar E tempo De rir Tempo De prantear E tempo De dançar Tempo De espalhar Pedras E tempo De ajuntá-las Tempo De abraçar O tempo E o tempo De se conter Tempo De procurar Tempo De desistir Tempo De guardar E tempo De jogar Fora Tempo De rasgar E tempo De costurar Tempo De calar E tempo De falar Tempo De amar Tempo De odiar Tempo De lutar E tempo De viver Em paz Aqui em Abacuque Diz assim Abacuque 2 2 a 4 Então o Senhor Me respondeu Escreva Claramente A visão Em tábuas Para que se leia Facilmente Pois a visão Aguarda Um tempo Designado Ela fala Ela fala Ela fala do fim E não falhará Diga comigo Ainda que demore Espere Porque ela Certamente Virá E não Se atrasará Aí no último Versículo Diz Mas o justo Pela sua fé Viverá Nós aprendemos Sempre Sobre o tempo Sempre Deus Está falando Sobre Fases Da vida Cada fase Tem Sua importância Todo O tempo Seja ele Qual for Tem um valor Tem necessidade Para o cumprimento De um propósito Na vida Daquele Que anda Com Deus Nós vamos Falar de pessoas Que estão Longe de Deus Estamos falando De pessoas Que dependem De Deus E quando uma pessoa Depende de Deus E ela Olha para o Senhor Ela consegue Mesmo Quando Aquilo está Confuso Confiar Que Aquele tempo Aquela fase Que ela está Está vivendo Vai beneficiá-la De alguma maneira Ao tempo De nascer Chega o tempo De morrer Tem o tempo De rir E o tempo De chorar Contribui Para o tempo De rir Como é que você Valoriza O tempo De rir Se você Não passar De chorar Algumas Pessoas Se elas Só Tiverem Motivos Para rir 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 Elas Começam A ver Problemas Em tudo Essa é Verdade Ainda a Bíblia Diz isso Que aquele Que está Farto Até o mel Fica amargo Traduzido Barriga cheia Goiaba Tem bicho As vezes A pessoa Ela não consegue Ver O bom tempo Que ela está Vivendo Se ela não Passar Por aquele Tempo De chorar Tem o tempo Na vida Da gente Que é De guardar Mas chega o tempo De jogar Fora Aquilo Que a gente Guardou Por um Tempão Quantas Coisas Que nós Guardamos Guardamos Aí chegou Um dia E a gente Viu que era Hora De jogar Fora Você Chega Olha e diz Meu Deus Se eu guardar Mais isso Aqui Vai ocupar Espaço Desnecessário Como é Que eu vou Construir Algo Se muitas Vezes Eu não Demoli As vezes Algo Velho Ele precisa Ser demolido Para que eu Possa Construir Algo Novo Ali Como eu Vou Colher Se eu Não Plantar Então Eu preciso Passar Pelo Tempo De plantar Se eu Não Planto Nunca Terei Para Colher Por um Tempo Eu guardo Mas vai Chegar O tempo Que eu Terei Que jogar Fora O tempo De chorar Sempre contribui Para o tempo De rir Para tudo Há um tempo Nós vivemos Tempos e tempos Fases e fases Fecha-se um ciclo Abre-se outro Há um tempo Designado Para que cada Coisa Na vida Do justo Aconteça E o justo Pela fé Viverá Ele tem Que entender Que Há um tempo Designado Determinado Para cada Coisa E quando Ele entende Isso Então O justo Por sua fé Viverá Então ele Confia E essa Relação De confiança Com Deus Faz toda A diferença Porque as vezes Parece Que a visão O propósito De As promessas Que Deus nos Prometeu Está demorando Mas aí Vem a Bíblia A palavra E diz Ainda que demore Ainda que ao seu ver Está demorando Espere Porque não Falhará Certamente Virá E não Se atrasará É aquilo Que eu digo Deus pode Não se antecipar Mas ele Não se atrasa Cada tempo É um tempo Cada situação Que Deus Coloca Diante De nós Na vida Do justo Ela vem Com um Propósito Como eu Disse Como é Que eu Vou colher Se eu Não passar Pelo tempo De plantar Se eu Quiser Pular O tempo De plantar Eu nunca Vou chegar No tempo De colher E algumas Pessoas Desperdiçam Aquele Tempo Elas Elas Não Cumprem Com o Propósito Que aquele Tempo Veio Eles Cada Tempo Na vida Da gente Vem com Propósito De nos Ensinar Algo De realizar Algo Na nossa vida Se Se eu Estou No tempo De derrubar De demolir Coisas Velhas Eu devo Então demolir Tudo Para que eu Possa Entrar No tempo De construir Estamos Compreendendo Então para tudo É um tempo Determinado O problema É que algumas Pessoas Elas Elas vivem Exatamente Como Saúl Elas Têm Oportunidades Mas elas Jogam Fora Aquele Tempo Que Deus Espera Que elas Cumpram Com aquele Propósito Que foi Determinado Para aquele Tempo Elas Desperdiçam Elas Não 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 se Posicionam Como aquele Tempo Pede Elas Sempre querem Ir Eu quero ir Para o tempo De colher Mas como Vou colher Se eu não Plantar Como Como entrar No tempo De rir Se eu não Passar Pelo tempo De chorar Para tudo Há um tempo Determinado Tudo E as coisas Passam Outro dia Era de um jeito Por exemplo Se a gente Tem filho Pequeno Você Por mais Você Olhe Você Olha Para eles Começam a dar Eles estão Dando trabalho Às vezes você diz Meu Deus Não vejo a hora De essas crianças Crescerem Só que você Não pensa Que aquele tempo Ele é bem curto E ele vai passar E ele nunca mais Vai voltar Aí eles estão Grandes A pessoa diz Ai que saudade Quando eles eram Pequenos Se você Desfrutou bem Daquele tempo Usou bem Então agora Nesse novo tempo Você vai saber Usar também Porque Entender Que Fases Tempos Eles mudam Eles passam E Tempo Não volta E há coisas Que passam Na vida da gente E também Não voltam Há oportunidades Que chegam Vão E não voltam Saúl estava Tendo a oportunidade De mostrar a fé Saúl ouviu De Deus Por intermédio De Samuel Vai enfrentar O inimigo Os filisteus Aguarda Que eu vou chegar Eu vou oferecer O sacrifício Quer dizer Tudo vai dar certo Ele foi A pressão Começou a aumentar Os filisteus Foram tomando Conta Ele Que era um líder Fraco Que eu já falei Aqui Que Coragem Foi um item Que ele não levou Na bagagem Ele foi um homem Fraco Covarde E aquele espírito Ele transferiu Para o seu exército Quando a pressão Começou a aumentar O exército Começou a fugir Porque era o espírito Que estava naquele exército Não era o espírito Da fé E começaram A se esconder E alguns tremerem Outros atravessaram O Jordão Outros foram Para buracos Cisternas E por aí vai Foram se escondendo A pressão Vão aumentando O que ele tinha Ter feito Eu tenho Uma palavra Do Senhor Eu tenho Uma mensagem Deus me liberou Uma palavra Aguarda Mas a pressão Começou a aumentar Mas ele tinha Que ter Olhado E lembrado Deus me fez Uma promessa Deus mandou Eu aguardar Tudo vai dar certo Mas a pressão Começou a aumentar E ele começou A olhar Para a pressão Ele começou A olhar Para o problema Ele começou A olhar Que os soldados Estavam se dispensando Ele começou A olhar E ver Que os filisteus Estavam se aproximando E era E era só Na frente De fé O Samuel O Samuel Deus nos Deus nos libera Deus nos libera Cada tempo Cada tempo Na vida Na vida do justo Na vida do justo E ainda que demore Porque quando a gente está Quando a pessoa está Enfadada Ela está Já cansada Daquela situação Parece Que está demorando Mais Ou Essa demora Soa Soa como Não vai mudar Não vai acontecer Deus não vai resolver isso Mas a palavra Mas a palavra É essa Há um tempo Designado Para a coisa Acontecer E ainda que demore Espere Eu li isso Porque não falhará Ou seja Deus não vai falhar Ele não se atrasará Vai chegar Na hora certa Então quando o Samuel Chegou Ele chegou Na hora Que ele tinha que chegar Porque Aquela Esticadinha Aquela Aparente Demora Não era Era providencial O Senhor Providenciou Daquela maneira Que fosse daquela maneira Para testar O Saul Porque quando Deus tem algo Muito grande Com uma pessoa Realmente Ele experimenta Aquela pessoa Aquela pessoa É experimentada Ela é motivada A esticar a fé E as vezes Aquilo que para você Está demorando É a oportunidade Que Deus está te dando De esticar a fé Exatamente isso Então a demora Do Samuel Foi Com propósito Proposital Ele não demorou Deus preparou Para testar A fé Do Saul E o Saul Fracassou Ele não esperou Ele não Creu Que Deus Ia livrá-lo Ele não Creu Que Deus Ia mandar O socorro Ele não Creu Tanto é Que ele decidiu E fazer uma coisa Que ele ouviu Não faça Espere E as vezes Deus está dizendo Isso para a pessoa Não faça isso Não Não se precipite Olha a precipitação Espera Mas a pessoa Não Não dá Porque Mas peraí Não dá Por quê? Não porque Olha os filhos Chegando Olha a gente Fugindo Olha o problema Olha a pressão É pressão demais Mas peraí Saul não queria Que o reino dele Fosse estabelecido Você não quer Que algumas coisas Grandiosas Cheguem até você E E sejam Estabelecidas Na sua vida Seu da mente Você deve estar buscando Coisas grandiosas Mas aí A pressão Começa a aumentar E você já de cara Já pensa Em Tomar uma decisão Própria Você quer se livrar Daquilo lá Acontece que Aquela atitude Do Saul Achando que ele ia Resolver a vida dele Não resolveu nada Fez com que Fez com que ele Perdesse Não só O relacionamento Que ele tinha Com Deus Perdesse O reino Perdeu A promessa De que o reino Dele seria Estabelecido Para sempre Ele perdeu Coisa demais Ele perdeu Coisa grande E o que ele perdeu Ele não recuperou O que ele perdeu Ele não recuperou Porque É o mal De gente Que é guiada Por vista E não por fé Gente que Até fala Falar bonito Fala bonito É um momento Que a pessoa Fala bonito E não sei o que Mas quando a pressão Chega É que você Realmente revela O que está dentro de você As pessoas revelam O que está dentro delas É sob pressão mesmo E o Saúl Podia até falar Isso, aquilo Aquilo, aquilo Outro Mas na pressão Ele mostrou exatamente O que estava dentro dele Incredulidade Quando ele foi pressionado Ele botou tudo a perder Aquela atitude Precipitada Arrasou com a vida dele Foi uma perda Irreversível O mal Da precipitação E por que Que as pessoas Se precipitam Por que Porque elas não Crem que o Senhor Vai livrá-las Elas não Crem Por que Que as pessoas Se precipitam Porque elas Cedem Ao espírito Incrédulo Ao medo Que é Incredulidade As dúvidas Elas Cedem Quando elas São pressionadas Ali elas Têm oportunidade De mostrar E normalmente Elas mostram Que elas Não confiam Em Deus Como outro dia Elas disseram Que Falaram Que Confiavam E não sei o que Elas não Confiam Tanto assim Ou não confiam Nada O Saúl Ouviu Espera Que eu vou chegar E eu vou Oferecer o sacrifício Ou seja Mesmo Que a situação Estivesse Piorando E a pressão Muito grande Ele tinha Que ter confiado Ele tinha Que ter esperado Mas ele Não esperou Aquele momento Aquele tempo Foi O que Deus Deu a ele A oportunidade De mostrar A fé E ele Fracassou Aquele tempo Era muito importante Foi muito importante E ele Jogou fora Se precipitando Na Obedi Na desobediência Ele não Não obedeceu Você vê Que o que eu li Aqui foi isso Se você Tivesse Obedecido O teu reino Teria sido Estabelecido Para sempre E qual O que que Deus Estava cobrando Que obediência Era essa Ele ter Confiado Que o livramento Chegaria Que o Samuel Chegaria E ofereceria O sacrifício E que tudo Ia terminar Bem Mas ele Não creu Quando ele Viu a situação Agravando Porque as vezes É isso que acontece Ao invés De melhorar Agrava Algumas coisas Mas são os testes Que nós somos Submetidos Muitas vezes Estamos sendo Submetidos A testes De confiança E a pessoa Mostra Que ela Na verdade Ela não confia É por isso Que ela está Sempre Tomando Suas decisões Próprias E se Precipitando Na carne Quantas pessoas Que tem tomado Atitude Na carne Porque não estão Aguentando A pressão E o senhor Está dizendo Escuta Aguenta Aguenta Porque eu vou agir Na sua vida Aguenta aí Ah não Quando eu vi O que é que você fez Saúl Ah é que Quando eu vi Que os soldados Estavam se Dispensando Quando eu vi Isso Eu vi Aquilo Pensei Pensei Aí tá Você começa a pensar Besteira hoje Pensar besteira amanhã Você começa a pensar 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 Um monte de besteiras Você vai acabar fazendo mesmo Pensar Que não vai acontecer Que é melhor eu abrir mão Disso aqui Melhor eu abrir mão Daquilo outro Acho que eu me Eu não devia ter feito isso Aí vai Você começa a pensar Você começa a pensar Que é melhor eu parar É melhor eu ir pra cá Melhor pra lá Pensar 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 Tudo fora da Daquilo que Deus Determinou pra você Que Deus vem prometendo Pensar Um monte de besteiras Você vai fazer Você vai fazer Pensei Pensou o que? Ele pensou Que o Samuel Não ia chegar Ele pensou Que os filisteus Iam acabar com eles Ele pensou Que tudo ia terminar Mal Ele pensou Só coisa negativa Só incredulidade Aí ele disse Então eu me obriguei A oferecer o sacrifício Quer dizer Eu me obriguei Eu não tive saída Essa é Normalmente é como as pessoas Argumentam Quando elas querem justificar Uma atitude precipitada Carnal Eu não tive Saída Eu não tinha outra coisa A fazer Você podia ter confiado Que Deus ia fazer O melhor por você Do jeito que ele Vem prometendo Eu me obriguei Então por que Que não se obriga A confiar? Já que você se obriga A Passar na frente De Deus Então se obriga A ficar Aguardando O livramento O socorro Ele vai abrir Ele vai abrir a porta Ele vai dar o meio Eu me obriguei Eu quando eu vi O que que você fez Saúl? É o seguinte Quando eu vi Que você não chegava Você estava demorando Eu pensei A vaca vai pro brejo Então eu me obriguei A fazer alguma coisa É o que muita gente fala Aí eu pensei Aí eu pensei Eu pensei Mas por que você não pensa Naquilo que Deus tem te prometido? E eu me obriguei A fazer Eu fui obrigado Eu não tinha saída Por que você não se obriga A resistir firme Numa fé viva? Há um tempo determinado Para todas as coisas E cada tempo Na vida da gente Tem sua importância Há um tempo designado Para que cada coisa aconteça E há coisas que nós precisamos Experimentar Passar Vivenciar Deus vai nos preparando Através dos tempos Das situações Das fases da vida Para as coisas Que ele Tem pra nós Que nós temos buscado E que às vezes Nós estamos prontos Porque às vezes Eu estou pedindo uma coisa Mas eu não estou pronta Eu preciso experimentar aquilo Eu preciso aprender Tem coisa que não tem jeito Você tem que vivenciar E se você está Aberto a aprender Você realmente vai Vai longe Mas se você estiver fechado Se você não aprende Com cada tempo Com as fases Com as situações Então Você perde Muitas vezes A oportunidade De viver coisas Muito importantes Naquele tempo Da sua vida Naquele momento E aprender com Deus E viver grandes milagres O que o Saúl perdeu Foi o seu reino Estabelecido para sempre Está escrito Sabe o que significa isso? Significa coisa demais Um reino estabelecido para sempre Significa o sucesso No tempo dele Suas gerações Continuariam reinando E com sucesso E com sucesso No entanto Ele perdeu Tanto no tempo dele Como A sua Seus descendentes As próximas Gerações Não fizeram parte Disso O senhor Tirou Dele E deu A um homem Que ele diz Segundo o seu coração E quando a Bíblia diz Segundo o coração De Deus Significa Quem está Decidido A viver Sobre o regime Da vontade De Deus Alguém que está Decidido A obedecer A Deus Em todo o tempo Em qualquer Situação Nas piores Circunstâncias Alguém que tem Desejo Dentro de si Um desejo Ardente De obedecer A Deus De confiar Ele confia em Deus O Saúl Não confiava Em Deus Ele deixou Bem claro Que Ele Até falava Mas Quando ele Era pressionado Ele sempre Fazia Diferente Daquilo que Deus havia Determinado Aquela atitude Precipitada Fez com que Ele fosse roubado Ele foi roubado Então Uma atitude Precipitada Na vida Pode roubar Roubar a vida Da pessoa Essa é a verdade Ele foi roubado Na vida E o que Ele foi roubado Foi muito O roubo Foi muito grande A perda Foi muito grande A vida dele Foi toda roubada Ele prejudicou A vida dele No tempo Dele Os descendentes Ele prejudicou Então O prejuízo Foi muito grande Por quê? Porque ele Se precipitou Numa atitude Carnal Incrédula Ele quis Resolver Um problema Que não era Daquela Maneira Que Não era Aquela saída Que Deus Tinha Ele não ia Resolver as coisas Daquela forma E ia ter Sucesso Resultado Bom Ele teve Foi um grande Prejuízo Um prejuízo Terrível Para a vida A perda Foi uma perda De vida O senhor O rejeitou O senhor Tinha algo Muito grande Com ele Mas aquela Atitude Precipitada Fez com que Ele perdesse E o que ele perdeu Não foi coisa pequena Foi o reino Um reino Estabelecido Para sempre Há um tempo Determinado Para todas as coisas E Quando A gente fala De um tempo Designado Para que as coisas Aconteçam Ou seja Vai acontecer Não vai falhar Ainda que pareça Que demore Que está demorando A Bíblia diz Não se atrasará Vai chegar na hora certa E o justo Tem que entender Que ele viverá Pela fé É pela fé Então mesmo Que ele não esteja Vendo nada Ele tem que crer Que Deus vai agir Na vida dele Há um tempo Determinado Para todas as coisas E todas as fases Todos os tempos São importantes Na vida do justo Todas as fases E Quando você Não passa Por aquele tempo Você prejudica O outro tempo Porque se você Não passa Pelo tempo De plantar Como é que você Vai entrar No tempo De colher Se você Não passa Pelo tempo De chorar Como é que você Entra no tempo De rir Por isso Que tem gente Passa uma vida E entra chorando Ele fracassa Quando ele entra Numa fase Que ele julga Ah essa não dá Ele quer pular E nessa Nessa De pular Ele sai Se precipitando Com atitudes Erradas E ele não ajuda Em nada Muito pelo contrário Muito pelo contrário Ele permite Que o diabo Roube a vida dele Terrivelmente Coloque-se em pé Por gentileza Coloque a mão No seu coração Liga o seu pensamento No céu Eu não sei Que fase Você está passando Qual é o tempo Em que tempo Você está Eu não sei Você agora Conversando com Deus Certamente Com entendimento Então pense a respeito Eu não sei Que tempo está Qual é o seu tempo Mas tudo passa Eu sempre falo isso Aquele tempo Termina Entramos num outro tempo E cada tempo É importante Para tudo É um tempo Determinado E para que Cada coisa Aconteça É um tempo Designado Eu vou até ler Novamente aqui Para você Pois a visão Aguarda um tempo Designado Ela fala Do fim Não falhará Ainda que demore Espere-a Porque ela certamente Virá e não se atrasará E o justo viverá Pela fé Então o que parece Que está demorando Na verdade É o cumprimento Do tempo Que vai terminar E você vai entrar Num outro tempo E o que parece Que não vai acontecer O Senhor está dizendo Ainda que demore Espere Porque não se atrasará Vai chegar na hora certa Às vezes uma coisa Não acontece Naquele momento Porque não era Naquele momento Mas vai acontecer Há tempo Para tudo E cada tempo Tem sua importância E um tempo Contribui Para um outro tempo Como o tempo De plantar Contribui Para o tempo De colher O tempo De guardar Contribui Porque chega Um ponto Que eu tenho Que Me desfazer E ter Desapegar De coisa Então chega a hora De jogar fora Então tem o tempo De guardar E tem o tempo De jogar fora Como está escrito Como as pessoas Vão valorizar O tempo de rir Se elas não passarem Pelo tempo De chorar Quando você Passa por um tempo Difícil Você entra Num bom tempo Ah meu Deus Como você consegue Ver a glória De Deus A verdade é que Se uma pessoa Ficar rindo Muito tempo Ela começa A achar Que é natural Aquilo Ela já não vê Nada de sobrenatural Então quando ela Chora por um tempo E depois começa A entrar no tempo De rir Ela vê o sobrenatural Ela começa a ver O valor Que aquilo tem Ela valoriza As coisas Aquilo que ela Não valorizava Antes Ela passa A valorizar Saúl ouviu Espera Mas quando ele Foi pressionado Revelou O que estava Dentro Desconfiança Incredulidade Fraqueza Se precipitou Pois tudo A perder Perdeu Demais Perdeu Um reino Estabelecido Era coisa Grande Era coisa Era muita Coisa Quantas vezes Deus quer Estabelecer Seu reino Ou seja Estabelecer Uma vida De vitórias E você está Se precipitando Em decisões Canais Incrédulas Só porque O momento É difícil Você então Prefere Abrir mão De tudo Um momento Como eu sempre falo É um momento E Deus Nos dá Vitórias E as vezes Junto com essas Vitórias Situações Acontecem Mas isso Não significa Que Deus Não está lá E que aquilo Não foi Colocado Por Ele E veio Para ficar Para dar Resultado Trazer Alegria Deus Tinha colocado Saúl No poder Ele Deu o reino A ele Aquela guerra Não era o fim Era só Uma guerra E que ele Podia Vencer Está ouvindo Isso Talvez Deus Colocou Algo Nas suas Mãos Ele Te Deu Algo E agora O seu reino Está sendo afrontado Por alguns Filisteus Perigosos E algumas Pessoas Que estavam Com você Estão Fugindo Estão Se Escondendo Estão Te Deixando E você Então Acha Que é melhor Se precipitar Em alguma Decisão Aí E o senhor Está dizendo Que ele Te deu Esse reino E isso É só Que você Está vivendo É só Uma guerra Que você Pode vencer É só Não se Precipitar É só Uma guerra É mais Uma guerra Que como você Venceu outras Vai vencer Agora Como Saúl Já tinha Vencido Outras Guerras Tinha Que estar Ali Confiante Que ele Ia vencer Aqueles Filisteus Também Não Se Precipite Há um Tempo Determinado Para tudo E ainda Que alguma Coisa Na sua Vida Pareça Demorar Espere Porque Virá Não Falhará Não Se Atrasará O que Deus tem Com você Não Vai Chegar Atrasado Para você Nas suas mãos Não Está No prazo Viu Deus tem Um compromisso Marcado Com você Está Dentro Do prazo Não Passou Do prazo Para você Passou De hora Esse socorro E Deus Está Dizendo Está Dentro Do prazo Não Senhor Está Demorando Demais Está Está Dentro Do prazo Eu tenho Um compromisso Marcado Com você E eu Vou Chegar Na hora Abre o seu Coração E fale Com o Espírito Santo Decida Que você Vai Confiar Que você Não vai Passar Na frente Dele Que você Vai Confiar Deus Eu não Vou Tomar Nenhuma Atitude Precipitada Se eu Estou Sendo Pressionado Eu Vou Esticar A minha Fé E não A Incredulidade Desde Antiguidade Ainda Não Se Viu Ainda Não Se Ouvir Desde Antiguidade Ainda Não Se Viu Ainda Não Se Ouvir Um Deus Que Trabalha Por Aqueles Que Nele Esperam Mas é na vida Do que Esperam Não na vida De Saúl Um Deus Que Trabalha Por Aqueles Que Nele Esperam Quantas Vezes A gente Está Perto De Viver Um Milagre E se Precipita Numa Decisão Errada Por Aqueles Que Nele Esperam Não Tome Nenhuma Atitude Precipitada Um Deus Que Trabalha Por Aqueles Que Nele Esperam Desde Antiguidade Antiguidade Ainda Não Se Viu Ainda Não Se Ouviu Um Deus Além De Ti Desde Antiguidade Ainda Não Se Viu Para Tudo Há Uma Ocasião Certo Há Um Tempo Certo Para Cada Propósito Debaixo Do céu Um Deus Que Trabalha Por Aqueles Que Nele Pois a visão Aguarda Um Tempo Designado Ela Fala Do Fim Não Falhará Ainda Que Demore Espere Porque Ela Certamente Virá E Não Se Atrasará Mas O Justo Pela Sua Fé Viverá Você Não Vive Por Vista Você Vive Por Fé Você Não Pode Viver De Opiniões Nem Ceder As Circunstâncias Você Vai Viver Pela Sua Fé E Viver Pela Fé Crer Que Deus Vai Chegar A Tempo Deus Não Vai Falhar Com Você Está Dentro Do Prazo Deus Está Trabalhando Por Algo Não Se Precipite Estique A Sua Fé E Não Ceda A Pressão Isso É Só Mais Uma Guerra Deixe O Seu Reino Ser Estabelecido Para Deus Que Trabalha Por Aqueles Que Nele Espera Se Está Difícil Diga Deus Me Dá Forças Deus Não Quer Ouvir Você Dizendo Deus Vou Parar Deus Vou Desistir Deus Não Aguento Mais Deus Quer Que Você Diga Deus Me Dá Força Me Ajuda Ver O Que Eu Estou Vendo Me Ajuda Esticar A Minha Fé Deus Me Dá Força Me Ensina O Que Fazer Deus Me Ajuda Deus Me Dá Graça Deus Eu Quero Ir Até O Fim Deus Quero Ouvir Esta Oração De Você Deus Deus Me Ajuda A Continuar Deus Me Ajuda A Vencer Essa Guerra Deus Deus Eu Te Enforco Agora Eu Preciso Do Senhor Eu Quero Aguentar Eu Vou Até O Fim Eu Decido Confiar Deus A Pressão Está Grande Mas Eu Não Vou Ceder Eu decido Obedecer Se o Senhor Prometer O Senhor Vai Cumprir Deus Não Colocou Algo Na Tua Vida Para Você Se Frustrar Deus Tem Um Meio Para Isso Deus Vem Trabalhando Para Te Erguer Não Para Te Derrubar Deus Vem Trabalhando Para Te Honrar E Não Para Te Envergonhar Deus Tem Trabalhado Na Sua Vida Com Propósito De Que Você Seja Um Exemplo Para Outras Gerações Seguirem Obedecer Preste Atenção Nisso O Que Deus Tem Trabalhado Na Sua Vida É Que Sirva De Exemplo Estimule A Fé De Outros Aguente Firme Deus Não Vai Falhar Com Você Espera O Deus Que Trabalha Por Aqueles Que Nele Espera Escuta Uma Coisa Que Eu Vou Dizer Para Quem Crê Em cada Tempo Deus Ergue Pessoas De Acordo Com a Fé Que Elas Depositam No Senhor Então Se você Tem Sido Se Alguém Aqui Sendo Muito Pressionado A Tomar Uma Decisão Deus Quer Que Você Saiba Que Esse É O Seu Tempo De Honra E A Glória Do Senhor Se Manifesta É Nos Seus Avanços Não Nos Seus Retrocessos Quando Jó Não Retrocedeu O Nome Do Senhor Foi Honrado Quando Davi Não Negou O Nome Do Senhor O Nome Do Senhor Foi Honrado Quando As Pessoas Resistem Firme O Nome Do Senhor É Honrado E Deus Tem Prazer Em Estabelecer O Reino De Pessoas Que Suportam A Pressão Como Como Deus Vai Estabelecer O Reino De Alguém Que Cede A Pressão A Aquele 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 Era o Tempo Do Saúl E Ele Fracassou No Tempo Dele Então Deus Está Dizendo Que Esse É O Seu Tempo De Ser Honrado E Muitas Pessoas Serem Edificadas Por Intermédio Da Sua Honra E Muitas Pessoas Crerem Em Deus E Buscarem Esse Deus Que Tem Honrado Você Então Resista Firme Está Nas Tuas Mãos Como Estava Nas Mãos Do Saúl Aquele Era O Tempo Do Saúl E O Saúl Fracassou No Tempo Dele E O Senhor Está Dizendo Que Esse É O Seu Tempo De Ser Honrado Não Fracasse No Seu Tempo Também Esse É O Seu Tempo Muitas Pessoas Vêm Sendo Honradas E Agora Deus Vem Erguendo Você Esse É O Seu Tempo De Honrar E A Tendência Que Você Continue Sendo Honrado 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 Não Fracasse No Seu Tempo Saúl Fracassou No Seu Tempo E As Pessoas Que Estavam Com Ele Viram Que Ele Fracassou Davi Resistiu Firme No Seu Tempo E As Pessoas Que Estavam Junto Com Ele Puderam Ver Isso Davi Não Fracassou No Seu Tempo Saúl Fracassou No Seu Tempo Esse É O Seu Tempo Não Fracasse Nele Em nome de Jesus Continue nessa toada Subindo E as vezes a pressão é tão grande Você está lutando para subir E algo está lutando para te puxar Mas você tem força A força do Espírito Santo A força do Senhor está com você E você pode continuar subindo Em nome de Jesus Não tome nenhuma atitude precipitada Estica a fé Levante a sua mão ao céu E com os olhos fechados Louve o Senhor Desde a antiguidade Louve o Senhor Louve com a tua alma Se a tua alma estiver cansada Deus vai curá-la agora Um Deus que trabalha Por aqueles que nele Esperam Desde a antiguidade Ainda não se viu Diga aí Desde a antiguidade Vamos juntos Bem forte Passa a sua alma Passa a sua alma Passa a sua alma Passa a sua alma Um Deus que trabalha Por aqueles que nele Esperam Um Deus Um Deus que trabalha Por aqueles que nele De novo Com toda a força da sua alma Diga Não importa se a sua voz é linda ou é feia Cante para Jesus Porque desde a antiguidade Um Deus que trabalha Por aqueles que nele Desde a antiguidade Não se ouviu falar Nem com o ouvido se percebeu Nem com o olho se viu Um Deus além de ti Que trabalhe por aquele Que nele espera Isso aí é 64,4 Um Deus que trabalha Por aqueles que nele Desde a antiguidade Ainda não se viu Ainda não se ouviu Desde a antiguidade Ainda não se viu Ainda não se ouviu Um Deus além de ti Desde a antiguidade Ainda não se viu Ainda não se ouviu Ainda não se ouviu Não, não Um Deus Um Deus que trabalha Por aqueles que nele Esperam Esperam Um Deus que trabalha Um Deus que trabalha Por aqueles que nele Esperam Talvez você chegou aqui Já com algo decidido Mas agora você ouviu a palavra Então ao invés daquele plano Então ao invés daquele plano Precipitado Que ao seu ver Até resolveria Visualiza as coisas como você quer Visualiza Saúl Saúl não disse Pensei Se ele tivesse pensado Naquilo Que ele tinha ouvido E crido Ele teria feito A coisa certa Como ele pensou Errado Ele fez a coisa errada Então pensa Como imaginou Na sua alma Assim é Veja as coisas Como você quer Que estejam Na sua vida Põe a sua cabeça Para funcionar A teu favor A mente da gente Sempre chega primeiro Então faz a tua mente Chegar lá primeiro Veja tudo organizado Como você espera Tudo funcionando Como deve ser Tudo acontecendo Como você tem buscado Como você quer Como Deus tem lhe prometido Tudo organizado Não bagunçado Estabelecido E não arruinado Visualiza Põe a sua cabeça Para funcionar A teu favor E desperta Sua fé Faz seus pensamentos Passarem pela sua alma Agora Encontrar fé Quando seus pensamentos Passarem pela sua alma Encontrar fé Vai ser dominado Pelo espírito da fé E é assim Que a gente vive A diferença Na vida Em nome de Jesus Senhor Como imaginou Na sua alma Assim é Está escrito Então faça Como essa pessoa Está imaginando Agora Materializa Na vida dela Cumpra o desejo Desse coração Dá o fim Que ela espera O desejo Da alma De cada um Está gravado Na sua memória Põe nas mãos dela Deus Faz agora Espírito Santo Levanta vidas Renova o espírito Coloca Nas mãos De cada uma Aquilo que ela tem Desejado Almejado Buscado Que ela receba A força Para avançar E não retroceder E abençoe o teu povo Agora com força Com espírito Renovado E com a Materialização De tudo O que ela está Desejando E sonhando Em nome Materialize Que você Toque Para a glória Do nome Do Senhor Jesus Seja feito Conforme a sua fé Em nome De Jesus Toque no seu Milagre Em nome De Jesus Em nome De Jesus Cristo Nós declaramos Assim E possuímos Amém 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 Amém